Chegando no jogador que é Soares, arrancou Soares, tenta fazer fila, maçã, invadiu, carregou, preparou, vai marcar Soares, para o gol! Balasso! Goooool! Balasso, balasso, balasso de Soares! Desfilamento da trilha, toca uma feira do lado, só guardou no futebol! Gol! Aos 35 do tempo, iniciada o sovara agora, arrapando a maçã o fantástico e a joelera! Soares, Soares, Soares fez bonito, fez o primeiro do CSA na capa do SDS, CSA tem um! Não tem nada que pintura de gol! Desce o primeiro do CSA, festa para o gol, já meterá um, não entrou, não entrou, não entrou, não entrou, não entrou! Gol! Gol! O do CSA, nova jogada de fronteira, ataque brilhante, o do CSA, que lindo contra-ataque da do CSA, arrebenta o CSA, agora o do CSA, 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 o do C Se aclapam por aí Não tem nada